Ninguém foi preso. A comissão responsável pela eleição do Conselho Tutelar de Foz conferiu na última semana novamente o número de votos. Isso porque vários candidatos questionaram a veracidade da votação. Segundo eles, o processo apresentou regularidades. Os candidatos que não foram eleitos exigiram a análise dos números do pleito depois de denúncias como a compra de votos e transporte irregular de eleitores. E o Ministério Público acatou o pedido. Segundo a presidente do Conselho Tutelar, o procedimento não altera o resultado. Tem muitos que disseram que tinha voto em tal lugar e o voto não apareceu. Isso é normal. Mesmo porque teve muitos votos nulos, mesmo que faça a recontagem, não vai alterar o resultado. Porque os problemas que deram, todos os candidatos sofreram com alguns problemas. Então assim, eu acho que não vai alterar nada. Mas é um direito de quem se sentiu prejudicado de alguma maneira entrar com o pedido de recontagem. A pane no sistema das 30 urnas durante a votação também foi contestada. Eu acho até que é porque, talvez não pela pane no sistema, mas acho que é um descontentamento de muitas pessoas que acharam que teriam mais voto do que aquilo que foi contado. Eu acredito que não. Porque no dia da contagem dos votos, estava lá o presidente do Ministério Público, estava o presidente do fiscal dos candidatos, toda hora eram sorteados tantos fiscais dos candidatos para que pudessem, tanto do Conselho 1 e do Conselho 2 que acompanhasse a contagem ali. Então assim, eu acredito que não vai alterar nada, na verdade. E no próximo bloco, agentes de saúde elaboram medidas de combate ao mosquito da dengue na fronteira. E prefeito eleito promove ações na área social. E no próximo bloco, agentes de saúde. E aí E aí E aí Música Porto Meira para fazer a entrega de um veículo a uma instituição de caridade O deputado estadual Reni Pereira fez a entrega de mais um veículo Desta vez destinado a AFA, Associação Fraternidade Aliança Ao todo vão ser 10 veículos entregues na região Nós destinamos inicialmente 10, esse é o oitavo Nós deveremos na próxima semana ou na outra semana, já que semana que vem eu viagem Entregar mais dois em Foz do Iguaçu E há possibilidade ainda, dependendo do processo licitatório, de mais três veículos ainda esse ano O veículo é apenas algo que nós tivemos a oportunidade de fazer com a economia da Assembleia Que devolvemos para o governo do estado E a secretária da família então resolveu atender os pedidos dos deputados Aceitando a indicação para contemplar algumas entidades A instituição existe há 21 anos e trabalha com 120 crianças do bairro Oferecendo esporte, cultura e lazer A entidade beneficiada sofre várias limitações E agora com a entrega do carro o trabalho será facilitado Creio que a gente sofre limitações, por exemplo, de verbas para poder manter Com a entrega desse veículo a gente vai poder ter um veículo a mais para poder fazer visita nas famílias Servirá também para a equipe técnica, quando tem que se locomover para a cidade para fazer para o centro, para reuniões Então vai ser de muita utilidade para a entidade Não apenas a APA, mas outras entidades sofrem dificuldade Quando assumir a Prefeitura de Foz, René Pereira pretende trabalhar com cada uma Estabelecer parcerias para que o trabalho desenvolvido tenha mais qualidade Aquilo que o meu orçamento contemplar e comportar nós faremos em parceria Porque sabemos que ampliaremos e muito Desde o atendimento em creches até o contraturno Até na área social, na questão de tratamento de dependentes químicos Nós sabemos que podemos ampliar o serviço público através de parcerias Muitas vezes até com uma qualidade superior àquela que é ofertada pelo próprio serviço público Ao todo, 86 veículos estão sendo entregues para projetos de assistência social Agora vamos falar de saúde Essa é uma época em que os agentes municipais ficam em estado de alerta E discutem formas de combater o mosquito da dengue na fronteira Já que no Paraguai, pelo menos 3 pessoas morreram vítimas da doença Gestores municipais da saúde de diversas cidades da região Entre elas, São Miguel do Iguaçu, Medianeira e Matelândia Discutiram ações de combate ao mosquito da dengue